João Vitor, o que que tu tem a dizer sobre essa prisão de ontem que a polícia te pegou em determinado lugar e trouxe aqui pra Delegacia Regional de Tepaquerubiri? Foi o que eles me encontraram, foi com pouco dinheiro no meu bolso, me encontraram com 75 reais só e não me encontraram com droga nenhuma, tá entendendo? Então eu fui abortado num local que eles tão achando que eu tava meio de boca de fumo, mas lá no local onde eu tava não tem nada a ver com isso, entendeu? O dinheiro é meu, o dinheiro é meu, e eles encontraram o dinheiro, tá entendendo? E isso não quer dizer que eu tava com droga, que eles não me encontraram na hora da abortagem lá, me revistaram, todos os dias não me encontraram. Mas tu é usuário? Sério, não. Tu é usuário de droga? Sou, não. E tu acha que só por isso que a polícia te trouxe, porque tu tinha 75 reais? Foi por isso. Se não tivesse me encontrado com o dinheiro, não tinha me trago. Mas tu tá na condicional, segundo as informações da polícia civil, que você tá na condicional. Você não poderia se ausentar, ficar em determinado local? Isso procede, essas informações? Você tá na condicional? Por tráfico, mas já respondi já. Já respondeu? Ah, tá tudo, eu respondi. Não deve ninguém à justiça nesse caso, como tu quer dizer? No momento não, porque eles me encontraram com 75 reais, no momento eu não tô devendo eles não. O que eu devia eu já paguei, entendeu? E essa lista ali que fala que você faz parte do PTC, o que você tem a dizer pra eles? Tá na hora de você falar pra sociedade. Não, foi que nem eu falei, eu disse pra eles que quando eu cheguei aqui, quando eu fui transferido pro complexo, pelo tenciário, tava lá e tinha um... Porque tem duas facções lá dentro, tem o PCC e tem a... O primeiro comando da capital, eu fechei com o primeiro comando da capital e... Vim essa lista, fiquei com essa lista aí, entendeu? Mas também essa lista não vem falando sobre que eu vou refornecer armas, essas coisas, tirar em... Isso é apenas uma lista. Entendeu? Isso é uma lista, mas essa lista é passada já, isso aí não tem nada... Tá ultrapassada já. Passada já. Mas deixa eu dizer, te fazer uma pergunta, você não é obrigado a falar, mas todas as pessoas que são presas, por exemplo, chega lá, ela tem que adentrar uma dessas facções e os processos das informações, você participava de um jeito ou outro, tem que participar? Eu fui... porque... Mas obrigado a participar de alguma, né? Não é obrigado, ninguém é obrigado a participar de facção nenhuma, participa se quiser. Mas, segundo as informações, se não participar, a pessoa, de uma certa forma, recebe a... Então, escolhe outra pra... pra outra facção pra ir. E nesse caso aí, como é que tu vai fazer agora? Então, tu vai ficar... Tá na condicional, a polícia agora realmente não vai dar mole pra você, né? R$25,00, mas não me encontrar com droga nenhuma, mas eu vou ter que me soltar. Então, eu vou botar advogado, então... Como é que vai ficar? Bota com o botão, bota advogado, então. Eu não podia nem estar falando essas coisas aqui, porque eu tinha que falar primeiro com o meu advogado pra poder chegar pra me falar essas coisas aí, entendeu? Quantos anos tu tem? Oi? Quantos anos? Você tem. Trinta anos que eu tenho. Quanto? Trinta. Trinta anos. Já, além de tráfego, já foi preso por outras situações? Não, só tráfego mesmo. Você é da onde? Você é da Itapecuru ou da capital mesmo? Você é da Itapecuru? Isso daqui. Tá certo. Muito bem, acabou de ouvir aí o Jô, dizendo que realmente foi preso com R$75,00 e que nada pesa contra ele. Mas só que a polícia é totalmente diferente. Ele tem um condicional e agora, segundo ele até falou, que vai constituir advogado, né? Até porque a lei também determina que a pessoa constitui advogado. Mas vamos esperar o que vai acontecer.